Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vocês pensam que Fëanor ficou conhecido apenas pela Silmarils? Pois hoje nós veremos que obras e invenções que ele fez! A CIDADE NO BRASIL Como nós vimos no domingo passado, Fëanor foi um grande artífice, erudito e guerreiro. Mas antes de nos aprofundarmos no tema de hoje, já dá o like aqui, deixe a sua curtida aqui embaixo. Quem está chegando agora, clique no botão de se inscrever. E também clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar o TT a crescer no algoritmo do YouTube. O vídeo de hoje é dedicado a todas aquelas pessoas que eu já citei lá no TT nº 255, que foi sobre a casa de Fëanor. Não deixe de conferir esse TT, pois ele fala do lado mais pessoal e familiar do Elfo. Quando falamos que Fëanor era um erudito, é porque ele realmente foi um grande mestre das tradições dos Elfos. Ele foi um dos Lambengolmor, como nós vimos lá no TT nº 217. Na verdade, foi em sua primeira juventude que Fëanor se dedicou aos estudos linguísticos e a pesquisas. A ele é creditada pela tradição a fundação da escola dos Lambengolmor, os mestres da tradição que levaram adiante sua obra. Fëanor foi o inventor dos Tenguar, que em Quenia significa Letras. Também chamado de Alfabeto Fëanoriano, é um sistema de escrita que foi utilizado por muitas línguas. Possivelmente foi o mais proeminente sistema de escrita em Arda, tendo sido utilizado por uma grande variedade de raças ao longo das eras. O Tenguar foi inventado por Fëanor em 1250 dos Anos das Árvores, influenciado pelo Sarat, o Alfabeto de Rúmil. O Tenguar foi construído como um alfabeto fonético genérico e com arranjos especiais de forma que ele se encaixasse com as características de todas as línguas de Valinor. Quando os Noldoros se rebelaram e foram para a Terra-média, eles adaptaram seu sistema de escrita para as novas línguas que eles aprenderam. Daí nasceu o Tenguar no Modo Beleriand. Podemos ver um exemplo desse estilo no Portão Oeste de Moria. E possivelmente esse estilo ainda era usado em Valfenda na Terceira Era. Mas também na Terceira Era havia um uso geral que podia ser aplicado a uma enorme variedade de línguas, desde o Quenya, o Sindarin, ao Estron, que era o idioma comum, sobre o qual nós já falamos lá no TT nº 207. É esse modo que aparece na inscrição do Um Anel, a qual Isildur comentou que, a escrita que há nele, que no início estava visível como uma chama vermelha, já desapareceu e mal pode ser lida. As letras são de uma caligrafia élfica de Eregion, pois não há em Mordor letras para um trabalho tão sutil. Mas a língua me é desconhecida. Fëanor foi o primeiro dos Noldor a descobrir a fazer, com técnica, pedras preciosas maiores e mais brilhantes do que aquelas pedras naturais vindas da Terra. As primeiras pedras que ele criou eram brancas e sem cor, mas quando expostas à luz das estrelas, brilhavam com raios azuis e prateados. Ele fez também cristais nos quais era possível enxergar coisas distantes, em tamanho pequeno mas com nitidez, como se fossem os olhos das águias de Manwë. Como vimos no primeiro vídeo sobre Fëanor, o seu mestre no trabalho com a pedra e o metal foi seu sogro Martan, o pai de Nerdanel, que tinha sido aluno do próprio Aulë. Houve um tempo posterior em que Melkor afirmou que Fëanor tinha aprendido algumas artes em segredo com ele. e que havia sido instruído por ele quando realizou as suas maiores obras. Mas tudo isso era mentira, pois Fëanor jamais conversou com Morgoth ou aceitou seus conselhos. Era o fogo de seu próprio coração que o movia, e Fëanor trabalhava sempre rápido e em solidão, não pedindo ajuda de ninguém e sem buscar conselhos. Somente com Nerdanel durante algum tempo ele se aconselhava, mas nenhuma outra pessoa em Aman. Quando Fëanor estava no auge do seu poder, ocorreu então uma ideia, ou foi mesmo um presságio da tristeza que viria a ocorrer depois. Ele refletia sobre como a luz das duas árvores, a glória do Reino Abençoado, poderia manter-se imperecível. Unindo então todo seu conhecimento, poder e habilidade, demorou muito tempo, mas conseguiu fazer a Silmarilion. No Silmarilion está dito que não se sabe de que material elas eram feitas, mas, aparentemente, do Cristal dos Diamantes, e no entanto mais duras do que ele, de tal modo que nenhuma violência pudesse danificá-las ou quebrá-las no Reino de Arda. Mas nós sabemos que elas eram feitas de uma substância chamada Silima, inventada por Fëanor. Daí que vem o nome Silmarilis. Somente ele conhecia os ingredientes da Silima, mas disse que era a partir da luz combinada das duas árvores. Contudo, esse cristal estava para Silmarilis como corpo para os filhos de Ilúvatar, a morada do fogo interior que se encontra dentro dele, e ainda assim em todas as suas partes, e que é sua vida. E o fogo interior das Silmarilis, Fëanor criou a partir da fusão da luz das Árvores de Valinor, que ainda sobrevive nas Joias, embora as Árvores já há muito tenham definhado e não brilhem mais. Portanto, mesmo na escuridão do cofre mais profundo, as Silmarilis brilhavam com luz própria, como as estrelas de Varda. E, no entanto, como se de fato fossem seres vivos, elas se deleitavam na luz, e a recebiam e refletiam em matizes mais maravilhosos do que antes. Todos os que moravam em Aman ficaram maravilhados e se deleitavam com a obra de Fëanor. E Varda consagrou a Silmarilis, para que dali em diante nenhuma carne mortal, nem mãos impuras, nem nada de mal pudesse tocá-las, que não se queimasse e murchasse. E Mandos previu que os destinos de Arda, da terra, do mar e do ar, estavam dentro delas. O coração de Fëanor apegou-se profundamente a essas gemas que ele próprio havia criado. De acordo com uma das lendas ou versões da história, Fëanor concebeu a ideia de capturar a luz das duas árvores a partir do cabelo de Galadriel, que brilhava em dourado e prateado. Fëanor se empenhou tanto em fazer a Silmarilis, que ele nunca mais conseguiria fazer algo parecido de novo, ou repetir o trabalho. Era considerada bela mesmo entre os Eldar, e seu cabelo era tido como maravilha sem par. Era dourado como o cabelo de seu pai e de sua ancestral Indis, porém mais rico e mais radiante. Pois seu ouro continha alguma lembrança da prata estelar de sua mãe, e os Eldar diziam que a luz das duas árvores, Laurelin e Telperion, havia sido apanhada em seus cachos. Muitos pensavam que foi essa expressão que deu primeiro a Fëanor a ideia de aprisionar e misturar a luz das árvores, que mais tarde tomou forma em suas mãos como as Silmarilis. Pois Fëanor contemplava o cabelo de Galadriel com maravilha e deleite. Três vezes implorou por um cacho, mas Galadriel não lhe deu nem mesmo um fio de cabelo. Ele costumava usar as joias atadas à testa em festivais, e os Eldar ficavam maravilhados. Mas depois Fëanor ficou enciumado e passou a deixá-las trancafiadas. Em Forminus, sua fortaleza no norte de Valinor, que ele construiu após ser banido de Tirion, elas ficavam numa câmara de ferro. O termo Silmarilis significa algo como Radiância de Pura Luz. Em Quenya, a forma correta no plural é Silmarilli. Muitas pessoas se perguntam se a Pedra Arken, o coração da Montanha Solitária, poderia ser uma das Silmarilis. Mais especificamente aquela que Maedrus arremessou no fogo da Terra. Lá no TT nº 102, nós discutimos amplamente esse tema, mostrando argumentos que afastam de vez essa hipótese. Não deixem de conferir lá esse vídeo. Passando então para outra invenção de Fëanor, em Contos Inacabados nós tomamos conhecimento das Lanternas Fëanorianas. Tuor então seguiu os Noldor, descendo os degraus e vadiando na água fria, até chegarem às sombras do outro lado do Arco de Pedra. E então Gelmir tirou uma daquelas Lanternas pelas quais eram renomados os Noldor, pois haviam sido feitas outrora em Valinor. Nem o vento nem a água podiam apagá-las. E quando se removia sua capa, emitiam uma clara luz azul, vinda de uma chama aprisionada em cristal branco. Ficamos sabendo que essas são Lanternas Fëanorianas pelo comentário de Christopher Tolkien quando ele fala que não há nada notável para ser acrescentado à história no Silmarillion sobre a viagem de Beleg em perseguição a Túrin, seu encontro com Gwyndor em Tauronufuin, o resgate de Túrin e a morte de Beleg pelas mãos de Túrin, sobre o fato de Gwyndor possuir uma das Lanternas Fëanorianas de luz azul e o papel que essa lanterna desempenhou em uma versão da história. Alguns dos Noldor, que foram capturados por Melkor e postos a trabalhar forçadamente em suas minas, possuíam essas lanternas. Gwyndor, que foi um desses escravos, tinha uma Lanterna Fëanoriana consigo quando fugiu. Embora não tenham entrado no Silmarillion publicado, as Lanternas Fëanorianas fazem parte do Legendário. Numa das versões do Conto de Túrin, é a luz da Lanterna de Gwyndor que revela o rosto de Beleg quando ele é morto pelo amigo. Mas a versão escolhida para entrar no Silmarillion foi a que um raio é que revela que Túrin havia matado o amigo. Para finalizar com as obras de Fëanor, temos que citar os Palantiri, as Pedras de Visão. Os Palantiri foram criados por Fëanor nas Terras Imortais ainda durante os Anos das Árvores. Na verdade, foram feitos muitos Palantiri, mas o seu número total é desconhecido. Para saber tudo sobre os Palantiri, quantos foram para a Terra-média onde eles estavam localizados e o que aconteceu com eles, não deixem de conferir lá o TT nº 183. É sobre os Palantiri dos Reis de Outrora, disse Gandalf. O que são eles? O nome significa que enxerga de longe. A Pedra de Orthanc era um deles. Então ela não foi feita, Pippin hesitou, pelo inimigo? Não, disse Gandalf, nem por Saruman. Está além de sua arte, e além da arte de Sauron também. Os Palantiri vieram de além do ponente, de Eldamar. Os Noldar os fizeram. O próprio Fëanor talvez os tenha feito, em dias tão distantes que o tempo não pode ser medido em Anos. Mas não há nada que Sauron não possa desviar para usos malignos. Pobre Saruman. Foi sua desgraça, percebo agora. Perigosos para todos nós são os instrumentos de uma arte mais profunda do que a possuída por nós mesmos. Música Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos que muito mais do que criar as Silmarils, Fëanor foi um dos maiores eruditos élficos, a ponto de criar um sistema de escrita utilizado por muitas eras posteriores. Além disso, fez diversos tipos de pedras preciosas, belas e enormes. Pedras que podiam enxergar à distância. As Lanternas Fëanorianas e os Palantiri. E no próximo domingo nós vamos ver sobre o Roubo das Silmarils. E eu quero lembrar a todos vocês que no dia 11 de agosto será o incrível segundo encontro do Tolkien Talk lá em São Paulo. E eu vou instalar junto com o César, o Ronald Quirmsi, o Reinaldo José Lopes, o Samuel Couto da HarperCollins Brasil, fazendo uma mesa redonda sobre Tolkien. Além disso, vai ter um monte de sorteios de hora em hora, e também quem comparecer vai ganhar marcadores do TT e também pôsteres com artes tolkienianas. Vai ser demais! E, claro, nós vamos conversar, comer, beber, se divertir, tirar fotos. Para saber como participar do encontro é só assistir o vídeo explicativo que nós gravamos, e eu coloquei o link dele aqui embaixo na descrição. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir deixe o seu like aqui, quem esqueceu de se inscrever já se inscreve e ative as notificações para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!